Sério mesmo, velho, que tem que fazer isso, não perder essa aposta arrombada, vai-te embora, foi-se eliminado, eliminado, vai-te embora, é para nadar nu, daqui até Aracaju, até Aracaju, pai, é que bom, é longe demais, ainda mais o cabanudo, é longe demais, até Aracaju, por aqui, até Aracaju, por aqui, até Aracaju, por que tu, seu time, meu irmão, velho, deixa eu, se eu mudar de time, velho, se eu deixar de torcer agora, por azul, deixa de torcer agora, porque só me faz raiva esse time, só está me fazendo raiva, se eu deixar de torcer agora e empolgá-lo, ccrp de coração, e aí, rapaz, vai, bora fazer o teste, bora, 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 você parece uma rapariga, rapaz, é o cabanudo e você fazendo raiva, não quero mais não, bora, vamos simbora, Alagoas tem dono, é o galinho,